Agora temos as ferramentas necessárias para resolver qualquer exercício de multiplicação. Ao longo deste vídeo, vamos resolver inúmeros exemplos. Vamos começar. Vou escrever amarelo. Vamos começar com 32 vezes 18. 32 vezes 18. 8 vezes 2 é igual a 16. Desta vez, vamos fazer todos estes cálculos de cabeça, porque nem sempre temos todo este espaço à nossa disposição. Então, 8 vezes 2 é igual a 16. Colocamos o 1 aqui em cima. 8 vezes 3 é igual a 24. 24 mais 1 é igual a 25. Então, 8 vezes 32 é igual a 256. Agora vamos ter de multiplicar este 1, que na realidade é um 10 por 32. Vou sublinhá-lo à laranja. 1 vezes 2. Temos de ter muito cuidado com isto. 1 vezes 2 é igual a 2. Se por acaso pensarem, vou pôr o 2 aqui embaixo, lembrem-se que isto não é um 1. É um 10. Por isso, temos de pôr um 0 aqui embaixo, para nos lembrarmos disso. 10 vezes 2 é igual a 20, certo? Ou então, 1 vezes 2 é igual a 2. Mas temos de colocar o 2 na casa das dezenas e ficamos com 20 na mesma. 10 vezes 2 é igual a 20. E estamos a ir bem. 1 vezes 3. Temos de ter muito cuidado. Vamos riscar o que tínhamos escrito antes. 1 vezes 3 é igual a 3. Não há nada para adicionar aqui. Por isso, pôrmos aqui o 3. Então, 10 vezes 32 é igual a 320. Este 1 aqui é um 10. 10 mais 8 é igual a 18. Agora temos de adicionar os dois números. Adicionamos-os. E 6 mais 0 é igual a 6. 5 mais 2 é igual a 7. 2 mais 3 é igual a 5. Vamos continuar. Vamos calcular 99 vezes 88. Isto vai dar um número bem grande. 8 vezes 9 é igual a 72. 72. Pomos o 7 aqui. E agora temos novamente 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Mas agora temos aqui este 7. 72 mais 7 é igual a 79. 79. Muito bem. Esta parte está feita. Vamos riscar isto para não nos confundirmos a seguir. Agora vamos multiplicar este 8 por 99. Mas, para não nos esquecermos que este 8 é na realidade 80, vamos pôr um 0 aqui embaixo. 8 vezes 9 é igual a 72. Pomos um 7 aqui. 8 vezes 9 é igual a 72. Mais 7 é igual a 79. 79. 2 mais 0 é igual a 2. Deixem-me trocar de cor. 9 mais 2 é igual a 11. Transportamos o 1. 1 mais 7 é igual a 8. 8 mais 9 é igual a 17. Transportamos o 1. 1 mais 7 é igual a 8. 8.712. Vamos continuar. Exercícios destes nunca são demais. Muito bem. 53 vezes 78. Acho que já estão a começar a perceber isto. Primeiro, vamos multiplicar 8 por 53. 8 vezes 3 é igual a 24. Pomos o 2 aqui em cima. 8 vezes 5 é igual a 40. 40 mais 2 é igual a 42. 42. Agora, temos de multiplicar o 7. Este 7 aqui, que na realidade é um 70. Temos de lembrar-nos de pôr aqui um 0. 7 vezes 3. Vamos riscar isto aqui. Não quero que fiquem confusos. 7 vezes 3 é igual a 21. Pomos o 1 aqui e o 2 aqui em cima. 7 vezes 5 é igual a 35. Mais 2 é igual a 37. 37. Agora, estamos prontos para somar. 4 mais 0 é igual a 4. 2 mais 1 é igual a 3. 4 mais 7 é igual a 11. transportamos o 1. 1 mais 3 é igual a 4. 4.134. Vamos elevar a fasquia. Por exemplo, 796 vezes 58. Vezes 58. Vamos a isto. Muito bem. Primeiro, vamos multiplicar 8 por 796. Repara. Temos aqui mais um algarismo do que nas contas anteriores. 8 vezes 6 é igual a 48. Ponho o 4 aqui. 8 vezes 9 é igual a 72. Mais 4 é igual a 76. 76. E 8 vezes 7 é igual a 56. 56 mais 7 é igual a 63. Tenho a certeza de que me vou enganar ao longo do vídeo. E o objetivo é vocês descobrirem o erro. Muito bem. Estamos preparados. Podemos riscar isto aqui em cima. Agora, podemos multiplicar este 5, que está na casa das dezenas e que, na realidade, é 50. Vezes isto aqui em cima. Como é 50, pomos aqui um zero. 5 vezes 6 é igual a 30. Pomos o zero aqui e pomos o 3 aqui em cima. 5 vezes 9 é igual a 45. Mais 3 é igual a 48. 48. 5 vezes 7 é igual a 35. Mais 4 é igual a 39. Agora, estamos prontos para somar. 8 mais 0 é igual a 8. 6 mais 0 é igual a 6. 3 mais 8 é igual a 11. 1 mais 6 é igual a 7. 7 mais 9 é igual a 16. E 1 mais 3 é igual a 4. 796 vezes 58 é igual a 46.168. E parece estar certo, porque 796 é quase igual a 800, que é quase igual a 1.000. Se multiplicássemos 1.000 por 58, obtínhamos 58.000. Como estamos a multiplicar um número um pouco mais pequeno do que 1.000 por 58, também estamos a obter um número um pouco mais pequeno do que 58.000. Ou seja, o número está dentro do valor esperado. Vamos fazer mais um exercício em que vou mesmo elevar a fasquia. 523 vezes... Vou multiplicar por um número com 3 algarismos. Vezes 798. É um grande número de 3 algarismos. Mas o método é exatamente o mesmo. Assim que encontrarem um padrão, vão perceber que é independente do número de algarismos. Demoram mais tempo e a probabilidade de cometerem um erro de distração aumenta. Mas a ideia é exatamente a mesma. Começamos por 8 vezes 523. 8 vezes 3 é igual a 24. Pomos o 2 aqui em cima. 8 vezes 2 é igual a 16. 16 mais 2 dá 18. Pomos 1 aqui em cima. 8 vezes 5 é igual a 40. Mais 1 dá 41. Então, 8 vezes 523 é igual a 4.184. Mas ainda não acabamos. Falta multiplicar por 90 e depois por 700. Vamos agora fazer o 90. É 90, por isso vamos pôr aqui um zero. Não é 9. É melhor arriscarmos isto aqui. 9 vezes 3 é igual a 27. 9 vezes 3 é igual a 27. 9 vezes 2 é igual a 18. 18 mais 2 é igual a 20. E depois temos 9 vezes 5 é igual a 45. 45 mais 2 é igual a 47. Não quero escrever tão grosso. 47. Deixem-me confirmar que não me enganei. Vou rever o que acabei de fazer. 9 vezes 3 é igual a 27. E pusemos o 7 aqui embaixo e o 2 ali em cima. 9 vezes 2 é igual a 18. Adicionámos 2 e deu 20. Escrevemos o zero aqui embaixo e o 2 ali em cima. 9 vezes 5 é igual a 45. Mais 2 é igual a 47. Temos de ter a certeza que não cometemos nenhum erro por distração. E, finalmente, temos de multiplicar o 7, que na realidade é um 700, por 523. Quando foi o 8, começámos aqui. Quando foi o 90, quando estávamos na casa das dezenas, pusemos um zero aqui. Como agora estamos na casa das centenas, temos de pôr dois zeros aqui. Dois zeros. Agora temos 7. Deixem-me arriscar isto para não vos baralhar. 7 vezes 3 é igual a 21. Pomos o 1 aqui e o 2 aqui em cima. 7 vezes 2 é igual a 14. 14 mais 2 é igual a 16. 16. Pomos o 1 aqui em cima. 7 vezes 5 é igual a 35. Mais 1 é igual a 36. 36. E agora podemos somar. Espero que não tenhamos cometido nenhum erro por distração. 4 mais 0 mais 0. Esta é fácil. É igual a 4. 8 mais 7 mais 0 é igual a 15. Transportamos o 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. 4 mais 7 mais 6 é igual a quê? 4 mais 6 é 10. É igual a 17. 17. E agora temos 1 mais 4, que é igual a 5. 5 mais 6 é igual a 11. Transportamos o 1. 1 mais 3 é igual a 4. Então, 523 vezes 798 é igual a 417.354. Agora podemos confirmar para ter a certeza. É o momento da verdade. Vamos ver se... Vamos ver... 523 vezes 798. Aqui está o momento da verdade. Não vou ter de gravar este vídeo novamente. É igual a 417.354. E não usamos a calculadora, que é o mais importante.